O teu sorriso chama por mim agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sinto nos sonhos que você me deseja e me quer Amor, 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 amor Meditar, você tenta e até forte de mim Esse castigo é demais ruim Quero te conquistar, ainda vou conseguir Sei que vou, amor, 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 amor A esperança renasce quando vejo você Jamais pensei que o amor me deixa assim Quero te conquistar, ainda vou conseguir Sei que vou, amor, 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 amor O teu sorriso chama por mim agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Sinto nos sonhos que você me deseja e me quer Amor, 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 amor O teu sorriso chama por mim agora pra você Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Amor, 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 amor